Não vou te esquecer Mesmo se deixasse de me amar E na loucura eu fosse te procurar Pois o seu amor completa o meu ser O meu ser, não vou te esquecer Nem se o mundo virasse contra mim Mas se um dia o sonho chegasse ao fim O meu amor seria sempre seu Não vou te esquecer Isso você pode acreditar Eu faria o impossível pra te amar Pra dormir e acordar nos braços seus Não vou te esquecer Com você eu vou até o infinito Te daria o que há de mais bonito Pra ficar sempre perto de você Não vou te esquecer Nem se o mundo virasse contra mim Mas se um dia o sonho chegasse ao fim O meu amor seria sempre seu Não vou te esquecer Não vou te esquecer Com você eu vou até o infinito Te daria o que há de mais bonito Pra ficar sempre perto de você Pra ficar sempre perto de você Eu gostaria O que há de mais bonito Eu gostaria o que há de mais bonito Pra ficar sempre perto de você Não vou te esquecer Eu gostaria o que há de mais bonito